Agora eu vou chamar um outro correspondente, o João Venturi, que tá lá em Turim, na Itália. É que começam hoje as semifinais da Liga Europa e o SBT já transmite de cara um jogão, né, João? Juventus e Sevilha. Conta pra gente o que esperar. O Sevilha que é o maior campeão dessa competição, né? Tudo bem, Fernando? Bom dia pra você, pra todo mundo que tá com a gente aqui no SBT News. Pois é, a gente já fala ao vivo aqui de Turim, na Itália. A Cedinho por aqui também. Ainda estamos cinco horas à frente do horário de Brasília. Então, assim, é uma expectativa muito grande em torno deste duelo. Como você bem falou, a Juventus não vai ter uma vida fácil, já que vai encarar o time que mais vezes foi campeão dessa Liga Europa. O Sevilha tem seis títulos de Liga Europa. É o time mais tradicional neste torneio. A Juventus também. A gente sabe que tem tradição de sobra. Já ganhou duas vezes a Liga dos Campeões. Ganhou três vezes a Liga Europa. Não vence a Liga Europa desde a temporada 93. Teve um vice em 95. Mas esse título pra Juventus representa demais. A Juventus precisa chegar à final primeiro, é verdade, mas esse título representa muito porque a Juventus atravessa uma crise sem fim. A Juventus vem sendo investigada pelo Ministério Público da Itália por suspeita de fraude fiscal. Que valores que superariam hoje mais de 800 milhões de reais envolvendo aí contratações de jogadores, manipulação de resultados, documentos falsos de contabilidade. Enfim, e isso tudo está sendo investigado pelo Ministério Público e também pela UEFA. A Juventus pode sofrer uma punição de ficar até dois anos fora de competições europeias e ainda perder 15 pontos na atual edição do campeonato italiano. Então, chegar até a final, conquistar esse título, daria um respiro e tanto pra Juventus. Acalmaria um pouco o ambiente interno, porque pode ser campeã e ainda assim sofrer essa punição. Não vai ser fácil. A gente teve ontem as últimas atividades acontecendo antes dessa partida. Tem o brasileiro Bremer, o zagueiro, que vem muito bem na Juventus. É um dos principais jogadores, inclusive, eleitos pela torcida. Um jogador de mais confiança da torcida. O Bremer está fora. Um outro problema aí também pro Massimiliano Alegre. Mas ainda assim, ele tem um elenco de sobra. Tem Di Maria, tem Flaovic, Chesney no gol, um bom goleiro também. Então, assim, tem muita coisa em torno disso que vale demais. Vale, claro, o resultado até a final, mas pra Juventus tem ainda um significado até mais importante pra conseguir essa classificação. Mas vai encarar um Sevilla, como a gente já falou, super tradicional e que nesta edição de Liga Europa já eliminou outros times fortes, como o PSV Eindhoven, já eliminou o Fenerbahçe da Turquia, o próprio Manchester United. E ontem, o treinador do Sevilla, o José Luiz Mendilibar, ele falou que está vivendo um sonho. E é que ele que foi contratado pra essa temporada, disse que tem a confiança dos jogadores e que este time é capaz de eliminar qualquer um, inclusive a Juventus. Então, o Sevilla chega à Itália muito confiante, até porque a partida de volta, que vai definir essa classificação, acontece semana que vem na Espanha. Muita coisa envolvendo, não é só futebol. E a gente vai acompanhar essa decisão na tela do SBT. Fernando, a partir de 3h45 da tarde, jogaço de bola entre Juventus e Sevilla, amigo. Com certeza, um jogão. Agora, João, você trouxe esses escândalos recentes, né? Esses problemas recentes que a Juventus está enfrentando. A velha senhora já enfrentou problemas desse tipo nos tribunais, já foi, inclusive, rebaixada a segunda divisão do campeonato italiano por um esquema ali envolvendo máfia do apito, uma coisa que a gente até está vendo no Brasil, né? Você falou desses problemas aí extracampo, a gente está vendo as investigações que estão acontecendo aqui no Brasil. Mas, mesmo assim, como você também trouxe, a Juventus sempre figura presente ali na Liga dos Campeões, já conquistou a Liga dos Campeões, é um nome muito forte dentro da Itália, na Série A, e enfrenta todo esse favoritismo, não. Enfrenta, do outro lado, o Sevilla, que tem toda essa tradição de Liga Europa. Eu tenho a impressão que o Sevilla sempre está na final da Liga Europa, né? Você acha que essa tradição do Sevilla vai ter mais peso ou o time da Juventus é mais forte, a Juventus tem mais nome, tem mais peso na Europa para vencer essa Liga Europa? Ontem, o Massimiliano Alegre, que é o técnico da Juventus, ele falou sobre isso. Ele disse, olha, eles sabem jogar esse tipo de competição, eles sabem jogar esse tipo de jogo. Então, há muito respeito por parte da Juventus quando vai encarar o Sevilla. O Sevilla nunca foi campeão da Liga dos Campeões, mas já foi seis vezes campeão da Liga Europa. Então, assim, há respeito mútuo, há respeito dos dois lados, não dá para menosprezar o Sevilla, já que no cenário da Europa, a Juventus é até bem maior, bem mais tradicional do que o Sevilla. Agora, voltando a esse assunto da Juventus, isso aconteceu em 2006. A Juventus foi campeã italiana e aí foi descoberto uma manipulação de resultados, ela não só perdeu o título italiano, como ela foi rebaixada a segunda divisão da Série A. Então, assim, 17 anos depois, um cenário semelhante volta a acontecer. É triste porque parece que o clube não aprendeu com a lição que teve no passado e agora se vê em volta de uma nova polêmica mais uma vez e gera também uma enorme expectativa em torno da torcida, né? Que tão fanática, a torcida italiana sempre tão presente, próximo dos clubes, muito passional a torcida italiana. E vendo essa situação, a Juventus aí é em mais uma crise interna e vai ter que se desentender. Agora, esse título, essa classificação, vale muito. Vale muito para tentar, como a gente falou ontem no SBT Brasil, seria um calmante para tudo isso que está acontecendo neste momento com a Juventus. Tem muito jogo para acontecer, muita bola para rolar. Não dá para a gente prever um favoritismo, porque apesar da Juventus ser melhor, esse ambiente interno não favorece. Os jogadores bons, se espera até que eles jogassem mais do que estão jogando neste momento, como o próprio Di Maria. O Di Maria está para ter o contrato sendo encerrado. E isso tudo, a permanência do Di Maria e de outros jogadores vai depender se a Juventus for condenada ou não. Porque se ela ficar de fora de duas competições europeias, que é o que pode acontecer, isso impacta até nas finanças do clube. Então, renovação de jogadores, renovação de patrocínios. Então, tem toda uma preocupação muito maior em torno disso. Tradição de sobra, mas o ambiente interno está refletindo diretamente dentro de campo, Fernando. Agora, João, eu vou fugir um pouquinho do assunto. Você deixou claro que ainda tem muito jogo, até porque na outra semifinal tem a Roma do Mourinho, que é um candidato forte também, esse título da Liga Europa. A certeza é de um jogão. Vou mudar só um pouquinho de assunto. Você está na Itália, está em Turim, no norte da Itália, né? E, recentemente, a gente teve o Nápoles campeão italiano. Salvo engano, foi a segunda ou terceira vez que um time do sul da Itália ganhou. Você conseguiu pegar alguma coisa do clima dos italianos aí? Como é que está a sensação dos italianos do norte depois de perder esse título para a parte sul da Itália? Pois é, há muita rivalidade e, principalmente, até um pouco de preconceito do norte com o sul da Itália. O povo do norte, durante os jogos, inclusive, dos times do norte, eles abrem faixas nos estádios ofendendo as pessoas do sul do país. Então, há essa rivalidade interna. O Napoli foi campeão depois de 33 anos, não era campeão italiano, foi campeão apenas pela terceira vez, mas com todos os méritos porque jogou demais esse campeonato italiano e é, de fato, o melhor time até. O Napoli foi eliminado pelo Milan na Liga dos Campeões, mas, assim, é futebol e tudo pode acontecer no futebol, como a gente bem sabe. A camisa do Milan também pesa muito, sete vezes campeão da Liga dos Campeões, mas o Napoli é o melhor time que está jogando. Então, assim, foi merecido o título italiano, caiu na Liga dos Campeões, mas a temporada para o Napoli já foi muito boa. Mas o futebol italiano volta a viver uma época dourada, são dois times na semifinal da Liga dos Campeões, Milan e Inter, temos também agora Juventus disputando a semifinal de Liga Europa, Roma disputando a outra semifinal de Liga Europa. Então, a gente acaba vendo o futebol italiano se fortalecer de novo por toda a Europa. A Itália que ficou, já são duas Copas do Mundo, que a Itália não se classifica, mas que os clubes pelo menos começam a dar uma resposta e a gente volta a ver os times italianos fazendo bonito, né? A gente que acompanhou, pelo menos eu, né, Fernando, durante a década de 90, assistia muito o campeonato italiano em casa, lá em Santa Catarina e até cresci assistindo isso, torço para o Milan até, inclusive, por causa disso, que eu me lembro daquele time do Arrigo Satti, da força que tinha, caiu um pouco e agora o Milan tentando se recuperar no cenário europeu. Isso é muito importante, muito bacana, porque são clubes tradicionais, né, e torcidas passionais também. É bacana, a gente vê a Roma de um lado, a Juventus do outro e os italianos eufóricos aqui, como vocês estão vendo atrás de mim aqui, toda hora passam um gritando Inter, o outro passa aqui gritando Juve, então por aí vai. Com certeza, João, muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você, daqui a pouquinho o João vai estar em campo lá, 15 para as 4 da tarde, na transmissão aqui do SBT. Vou te pedir só um favor antes de me despedir, João, você falou que o Di Maria está em fim de contrato, se você encontrá-lo ali na Zona Mista, passar por ele, for entrevistá-lo, avisa que tem vaga no Mengão, que a gente está esperando ele aqui. Darei o recado, Fernando, pode deixar, um abraço, bom dia, bom programa. Obrigado, João.